E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Galera, vocês estão ligados que a Samsung tá lançando aí o Galaxy S22 Ultra que é a fusão da linha Note com a linha S e hoje eu quero trazer um episódio especial do TBTag pra vocês com esse smartphone que é um Icone Cara, sinceramente, na minha opinião o Galaxy Note mais bacana, mais bonito, mais da hora, mais tudo que já foi lançado até hoje Quer rever comigo aqui então o Galaxy Note Edge aqui no ano de 2022? Então fica ligado nesse vídeo aqui Bom pessoal, então estamos aqui em mais um episódio do TBTag episódio de número esqueci, mas que vai ao ar toda quinta-feira se você quer ver produtos nostálgicos no YouTube desce aqui embaixo, se inscreve nesse canal me ajuda também a bater os 200 mil inscritos porque eu dependo só de você pra bater os 200 mil inscritos aqui no YouTube e como eu falei pra vocês toda quinta-feira vai ter um episódio do TBTag e hoje, como eu falei nós teremos aqui uma análise, né? não é uma análise, né? uma revisita ao Galaxy Note Edge sinceramente, o aparelho mais louco mais bacana da Samsung que eu já pude testar, inclusive primeiro smartphone da Samsung que veio com a borda Edge tá vendo aqui, ó foi o primeiro a trazer isso aqui, ó isso aqui, cara na cabeceira da cama como um relógio era muito legal, cara muito bacana mesmo, tá? no geral, já começando aqui de cara esse smartphone foi lançado lá em 2014 o que tem aí oito anos desde o seu lançamento cara, oito anos que esse aparelho foi lançado e até hoje ele ainda é um aparelho muito lindo, tá? ainda é um aparelho que chama muita atenção nós tínhamos aqui essa... tínhamos não, né? temos até hoje essa borda cromadinha, tá vendo? que é ali uma herança do iPhone da época que era o iPhone 5S, né? o anterior no caso olha que bordinha bonitinha temos aqui o botão mais e menos, certo? aqui nessa lateral infravermelho que era uma moda naquela época entrada pra fone de ouvido, certo? naquela época a gente ainda não tinha tirado isso aqui temos o botãozinho Power On e Off e a Samsung colocou o botão Power On e Off aqui em cima porque na lateral não dava pra pôr justamente pelo fato de ter aqui a borda Edge, tá? aqui embaixo nós temos a S-Pen que foi ali a terceira geração a quarta geração da S-Pen ou foi a terceira, né? se eu não me engano acho que eles não mudaram do Note 3 pro Note 4 que dava a possibilidade de fazer inúmeras ações como é o caso aqui eu vou... vou fazer aqui uma parada vou tentar fazer na verdade que é o seguinte, tá? eu tô querendo modificar essa tatuagem minha aqui, tá? eu quero fazer uma coisa nova aqui nessa tatuagem e eu vou tentar fazer aqui junto com vocês utilizando a S-Pen vamos ver se eu consigo, né? então eu vou aqui nesse lapizinho escrita na tela ele tira como se fosse um print da tela beleza, tá? e aí o que eu vou fazer? como que vai ficar essa tatuagem minha aqui, ó? eu vou colocar um zero aqui deixa eu abaixar aqui pra ficar mais fácil, tá? dá um zoom aqui pra gente, Dudu vou colocar um zero aqui beleza, bacana pintar bem aqui o zero vou colocar um um aqui pintando também outro um aqui isso aqui é o que eu quero fazer na tatuagem, tá? e um nove aqui, ó nove essa é a parada e aqui, pessoal eu vou fazer um Be Water que é uma frase do Bruce Lee tá? uma frase do Bruce Lee que é bem bacana então vamos colocar aqui um Be Water que é seja água e aí eu vou fazer alguma parada estilizada aqui, ó pra combinar com essa aqui já tá feita e olha utilizando aqui a S Pen de um Galaxy Note de oito anos atrás eu consegui fazer algo, né? não tá ali nossa, que maravilha mas, gente eu não sou artista, tá? e olha só dá pra fazer dá pra você trabalhar dá pra você dar um zoom até hoje ele ainda é capaz de dar a possibilidade da gente fazer isso, cara da gente fazer esse tipo de ação, tá? vou salvar aqui obviamente, né? pra mandar pro meu tatuador pra ele ficar por dentro das paradas e aqui, pessoal outra coisa bacana que nós temos aqui no Galaxy Note é o leitor de impressão digitais que naquela época era meio arcaico digamos assim pelo seguinte olha como que a gente tinha que fazer, ó tinha que apertar e arrastar o dedo pra desbloquear tá vendo? ó mais uma vez aqui pra vocês, ó tinha que arrastar o dedo se eu arrastar meio errado por exemplo, aqui, ó de lado assim, ó quer ver, ó ele mostra que eu não arrastei direito se eu botar só de ladinho, ó quer ver? mostra aí, já desbloqueou enfim você tinha que arrastar o dedo então é um precursor do leitor de impressão digitais que a gente tem hoje hoje nos smartphones da Samsung inclusive hoje até mesmo na tela, né, galera? e antes de falar na tela eu quero falar de outra parada muito bacana aqui do smartphone que é a traseira dele, tá? aqui nós tínhamos uma câmera só aqui na parte de trás uma câmera de 16 megapixels e tínhamos isso aqui, ó que era um sensor de oxigenação do sangue como que usa isso, André? como que isso funciona? você vai aqui, ó no S Health tá vendo? que era o aplicativo de de fitness da Samsung, né? e aí você pode medir aqui, ó o estresse aí ele pede pra você colocar o seu dedo aqui, ó tá vendo? ele começa a piscar vermelho, galera enquanto mede ali, ó o seu estresse olha que bacana, cara vou ficar quietinho pra não dar errado, né? pra não dar errado aqui a nossa medição de estresse vamos ver ah lá agora começou a medir, ó olha a porcentagem ali subindo tá vendo? medindo o meu estresse vamos lá medindo tá subindo subindo terminou de medir e tá falando que eu tô aqui mais ou menos, né? eu tô com a barrinha já aqui quase em cima saindo do baixo e entrando aqui quase no alto do meu estresse né, cara? mas outras coisas que a gente pode fazer também aqui, ó é medir batimento cardíaco tá vendo aqui, ó pode medir batimentos cardíacos então é só você clicar e fazer a mesma coisa bota o seu dedinho aqui, ó e ele vai começar a medir isso ficou presente, cara nos smartphones da Samsung até o S6 acho que o S7 tirou, né? não sei fala pra mim aqui, gente no campo dos comentários se o Galaxy S7 também tinha o leitor de oxigenação do sangue eu esqueci olha lá, 88 batimentos por minuto tá alto aqui porque eu tô falando igual um tagarela provavelmente o ideal seria ali entre 61 e 77 tá falando aqui na verdade, né? e isso são funções pessoal que a gente tem hoje em dia no relógio hoje a maioria dos relógios tem essa função mas naquela época nem se pensava nisso ainda, cara isso aqui é muito legal, né? é muito bacana e outra coisa que era muito bacana desse smartphone era o fato de você conseguir fazer isso aqui quer ver? tirar a tampa tirei a tampa e aqui eu tenho acesso a tudo do smartphone eu tenho aqui a sua bateria de 3.000 mAh que é pequenininha demais temos aqui a entrada pra cartão de memória temos aqui o SIM o chip pra você colocar ali o nano o nano chip temos aqui esses conectores que são tipo pra você utilizar NFC você pode ter uma capa com NFC temos aqui o slot da S-Pen pra vocês verem que bacana você retira ela aqui e ela você tem que puxar ela na verdade não é igual o Galaxy Note 5 que você já apertava e ela saia mas olha que bacana como é ele aqui por dentro muita gente tem saudade de smartphones que tinha bateria removível eu particularmente não tenho o alto-falante dele era aqui atrás cara olha que doideira né e todos os conectores muita gente sente falta desse tipo de tecnologia muita gente sente falta de bateria removível porque as vezes a gente fica na mão as vezes o aparelho descarrega do nada no meio da rua e já era e aí lascou mas você tendo uma bateria removível era bacana mas óbvio que isso daí é conversa de gente besta claro que hoje em dia os aparelhos carregam muito mais rápido tem toda ali várias funções ali de maneira geral que fazem o aparelho ser muito bacana antes de continuar aqui no smartphone eu quero mostrar pra vocês o que veio dentro da caixa tá pessoal nós temos aqui ó uma caixa que veio lacrada eu abri só desse lado tá escrito Galaxy Note Edge na lateral aqui quase nada Galaxy Note Edge aqui no fundo temos algumas informações como é o card 32 GB de memória que naquela época era muita coisa display super AMOLED Quad HD cara olha pra vocês terem noção câmera 16 megapixels e a tela aqui ó que era a tela curva tá vamos abrir certo e aqui dentro nós temos o que temos o adesivo que veio colado nele isso aqui também é um ponto bacana né um ponto importante de se ver porque nós temos aqui mais algumas informações o display super AMOLED que era uma marca registrada da Samsung tela curva a super câmera e temos aqui ó em em adesivo é porque isso aqui é espanhol tá isso aqui tá em espanhol e temos aqui também o que temos o quick guide ó quick guidezinho da Samsung cabo de carregamento olha que bacana temos aqui fone de ouvido cara quanto tempo que vocês não vêem aí fone de ouvido era um fone de ouvido bem simples né fone de ouvidozinho bem simplão da Samsung bem fuleiro né olha aqui pra vocês verem como que ele era tá eu acho que a versão nacional tinha um fone que era mais bacana tá galera e temos aqui também o seu carregador turbo charge meus amigos carregador fast charge na verdade que carrega aqui ó em até não sei acho que é 9 watts ou é 10 watts não sei deve ser 10 ou 15 watts é tá bom naquela época já era muita coisa então esse smartphone tem sim carregamento rápido né cara o que pra aquela época é uma parada muito bacana vamos deixar aqui a caixa de lado e eu vou continuar mostrando umas coisinhas aqui do smartphone pra vocês como é o caso aqui ó do display desse bichão nós temos aqui um display que é super amoled galera display super amoled a samsung traz o display super amoled nos seus smartphones desde sempre né desde sempre trazendo o display super amoled nesse caso aqui era um display super amoled QHD de 5.6 polegadas parecia muito maior naquela época né parecia que isso aqui era tipo 7 polegadas de atualmente atualmente um aparelho com 7 polegadas não é tão grande quanto um Galaxy Note Edge aqui com as suas 5.6 mas com bordas enormes né olha o tamanho das bordas do aparelho cara mas o display realmente era um ponto fora da curva cara deixa eu procurar aqui uma imagem de uma foto que eu tirei com ele pra vocês terem noção de como que é o display do smartphone tá como que o display do smartphone tem cores bonitas tá pessoal as cores dele é um super amoled né não tem muito o que falar tá além disso ele tem o gruelo da S3 né que era a proteção ali do smartphone que era muito bacana e nós temos aqui ó essa navegação que eu sinto falta demais cara olha isso isso aqui era muito nostálgico a gente tinha também aquela animação suspensa que se você arrasta a S-P ela dá uma prévia do que você pode fazer com a imagem olha que bacana você coloca ela em cima da imagem ele vai dando uma prévia do que você pode fazer cara isso aqui é muito legal né galera muito interessante mesmo e aproveitando que eu tô falando disso bora falar aqui do sistema operacional ele parou no Android 6 cara parou no Android 6 olha que loucura que doideira né a gente nem nem pensa no aparelho com o Android 6 ele foi lançado com o KitKat que era o Android 4 e agora nós temos o Android 6 nele aqui juntamente com a TouchWiz que é o sistema proprietário da Samsung que tem todas aquelas animações você conseguia fazer várias customizações do sistema operacional tínhamos aqui a barra toda verdona bem esquisita né pessoal eu gostava da TouchWiz eu vou falar a verdade para vocês a TouchWiz para mim era um sistema legal era um sistema que eu gostava de usar eu gostava de customizar naquela época eu customizava hoje em dia eu não customizo mais e a navegação dele é aqui com o botãozinho voltar e o botão outro botãozinho aqui do lado cara é muito legal né pessoal além disso pessoal o Galaxy Note Edge conta aqui com hardware que ele tem 3 GB de memória RAM o que é muito legal tem o Snapdragon 805 que era o mesmo processador utilizado no LG G4 para vocês terem uma noção né qual que era o aparelho da época que utilizava esse processador ele tinha até 128 GB de armazenamento entrada para cartão de memória já é dual band já tem aqui a possibilidade de você utilizar Wi-Fi 2.4 ou 5.8 GHz na sua casa tecnologia 4G enfim cara esse era um aparelho muito completo e o que é uma coisa que me chama a atenção até hoje do Galaxy Note Edge está aqui nas câmeras dele tá porque esse aparelho como eu falei para vocês tem 16 megapixels tá tem 16 megapixels na câmera traseira que é essa aqui e na câmera frontal ele tem apenas 3.7 megapixels se eu não me engano mas o que é interessante é que ele consegue fazer vídeos em 4K na câmera traseira 4K 30fps então se eu botar para gravar aqui deixa eu ver aqui primeiramente a configuração né vamos ver aqui configuração de vídeo aqui ó tá aqui para vocês verem tá vendo o HD certo que é o 4K então eu vou começar a gravar um vídeo estou aqui gravando com o Galaxy Note Edge enquanto vocês me acompanham aí na outra câmera corta para o áudio aqui dele Dudu corta aqui para o áudio dele para a gente ter uma noção de como que ele funciona aqui beleza agora volta para o áudio aí da câmera mas continua aqui na imagem do Galaxy Note Edge cara muito bacana pessoal eu vou fazer um vídeo aqui ó com a câmera frontal para vocês terem noção na câmera frontal ele consegue gravar em 2.7K meu que é o QHD tá então vamos aqui começar a gravar obviamente pessoal que ele não tem muita sensibilidade né eu vou até tentar limpar aqui um pouquinho a câmera obviamente que a sensibilidade a luz dele é bem inferior né a outros smartphones mais modernos porque obviamente a abertura da lente é pequena mas é 2.7K se você tiver um ambiente com boa iluminação você vai conseguir fazer um vídeo bacana cara você vai conseguir fazer um vídeo legal e o que é interessante também são as fotos dele vou colocar para vocês aí ó presta atenção aí nas fotos que eu tirei com o Galaxy Note Edge né o Dudu tirou para mim aí algumas imagens minhas né primeiramente e aí você já vê que o bichinho estoura bastante né ele porra estoura para caramba ali nas imagens né cara não dá para comparar um Galaxy Note Edge de 2014 com o aparelho atual né as câmeras dele realmente eram limitadas naquela época eu tirei várias fotos né tem fotos minhas mas também tem fotos de flores tá o foco dele inclusive ainda manda bem tá pessoal ainda manda muito bem o foco dele aí e no geral ele tem câmeras engraçadas né digamos assim que é engraçado testar as câmeras de um aparelho daquela época cara mas bom eu particularmente achei muito bacana revisitar esse aparelho me fala aqui no campo dos comentários você já teve você já viu um Galaxy Note Edge ou Galaxy Note 4 né que era daquela época também e também deixa aqui no campo dos comentários qual aparelho que você quer ver no próximo TBTEC qual aparelho que você quer que eu traga aqui pro TBTEC seja um Nokia seja o que quer que seja tá sobre o hardware dele pessoal nós temos aqui pra ele um processador que é o Snapdragon 815 já falei pra vocês com 3 GB de memória RAM tá hoje em dia já não é um hardware mais bacana digamos assim né já é um hardware assim mais fraquinho inclusive nem consegui baixar o Asphalt 9 vou baixar aqui só o Asphalt 8 mesmo tentar jogar aqui pra vocês vamos lá vamos lá e aí ah tá eu tenho que virar ó cara tá rodando bem tá ah lá solta o nitro rapaz tá rodando relativamente bem tá ixi Maria matei todo mundo vira 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 tá rodando relativamente bem obviamente os gráficos não tão aqui no no melhor possível muito menos o nível de FPS tá tá aqui no nível de FPS bem baixo mas tá rodando o jogo né bora tacar mais um nitro aqui esse carro meu é bom hein será que essa aqui é alguma conta minha antiga que eu não lembro vamos pegar aqui o nitro não deu onde que eu freio ah aqui ó se eu quiser dar drift ó eu posso frear ficar freado ó o drift ó o drift ó o drift ah você é louco ah quebrei o carro mano passou todo mundo na minha frente velho olha isso que vagabundos vamos lá atrás deles toma ihu ihu vamos lá mais nitro mais nitro pega a moeda pega a moeda bate no outro ihu cara eita porra você é doido tem algum controle do jogo não tem nenhum controle do jogo aqui em cima tá vendo poderia ter né deve ter como você ativar controles do game aqui em cima mas enfim pessoal obviamente esse aqui é um aparelho de 2014 a gente não espera que ele tivesse um hardware aqui maravilhoso não tá ele é simplesmente um smartphone que já tá ali sentindo o peso do tempo nas suas costas então Galaxy Note Edge né o primeiro smartphone com tela Edge da Samsung na minha opinião foi um dos Notes mais nostálgicos aqui com a sua telona muito bacana com a sua TouchWiz a sua telinha aqui lateral Edge né com a SP que dava a possibilidade de fazer um monte de coisa né galera dava pra fazer muita coisa com a SP suas câmeras que já estão um pouco atrapassadas mas que faziam 4K enfim um aparelho que era um monstro e se vocês quiserem ver outro smartphone aqui no TB Tech do canal André Felipe desce aqui embaixo e deixa um comentário fala qual aparelho que vocês querem ver aqui e também se inscreve aqui no meu canal pra dar aquela fortalecida pra gente bater os 200 mil inscritos rapidão beleza vão aparecer dois vídeos aqui no final pra vocês é isso aí muito obrigado e até a próxima tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma